e ali já tem um furinho gente olha não tinha visto mais logo já viu que tem um furinho aqui ó tá vendo vamos ver se a gente acha um parafuso que dê aqui eu acho que é o número 6 né meu amor bora ver olha a gente não mostramos né não usamos ainda a furadeira que aquele dia nós compramos e aqui tá ela olha só para você ver o porquê que ela também é mais um pouco mais caro né porque vem tudo isso aqui ó prova tudo e aqui ó veio parafuso eu acho que vai ter no amor tem sim eu acho que isso daqui ó não sei e olha só que bonita gente não é pelo menos nossa sabe minha mãe sempre ela não se incomoda muito pelo contrário de emprestar dela mas é bom ter a nossa ferramenta né então vamos fazer o teste vamos pegar um parafuso aqui ó eu acho que esse daqui aqui não sei vamos ver ó gente vamos ver aqui ó esses parafusinhos aqui um deles serve para a carne a minha mãe também tá tendo obra nesse momento só trabalhando lá na a luz essas não é não tem mais способ ser mais fino e aí e aí é isso aí que pucu rodilho 3? ah, eu imagino não é isso aí, deve ser 4 é esse daqui, olha olá não, é esse daqui, olha esse aqui é corto cadê aquele negócio de parafuso que a gente tem ah, é? então a gente vai ter que furar um outro aqui vai ter que furar outro então gente, vamos fazer o seguinte não vai dar não, vamos furar outro pelo menos aqui tem bucha esse buraco é uma incógnita mas também é o tamanho desse buraco lá estão vendo, olha não é esse buraco, aquele lá que é uma incógnita que não acha parafuso eu acho que esse daqui é daqui, não é esse não, é que passa é, olha aí aqui, olha ah, tá esse é o esse é o 8? esse eu acho que é o 8 cadê? deixa eu pegar aqui pronto, gente então a gente mudou de novo vamos para esse lado aqui, olha mas será que pode fazer nessa parede? aqui ali, olha gente, olha só nunca imaginei que a gente ia ter uma furadeira na nossa vida, né, mamãe? oh, meu Deus é verdade eu vou falar ah, eu acho agora vamos ver se realmente é boa 110, aqui é 110 só tem a tomada 220 no chuveiro e tem uma tomada 220 também tem na cozinha tem na cozinha mas tá marcado mas aqui é 110, tá, gente? tô ligando 110 hoje ela é potente antigamente eu morri de medo de mexer com isso, sabia? com furadeira essas coisas assim hoje não mamãe, segura aqui só cuidado apertar aí vamos ver aqui é assim, mamãe? é, pode ser vamos lá, gente? ai, senhor ó, é potente tá lindo o martelino tá aí? tá não vamos ver tá aqui, ó aí o que acontece aí nós vamos fazer assim, ó pega isso daqui coloca entendeu? e aí a pessoa que chega aqui em casa já fica com isso aqui, na verdade quem deu foi minha mãe quem fez foi eu acho que foi o Rodrigo ali da Ellen Ellen, beijo beijo pra vocês e e é isso vamos lá ver deixa o meu amor lá pegar o martelinho gente daí a gente coloca aqui, ó essa daqui é uma bucha 8 eu acho que o parafuso tá ali não tá agado em você, né? segura aqui meu olho ó, gente já vem aqui aí, gente vamos ver aí a pessoa que chega aqui, ó lógico, não precisa afundar ela pode colocar aqui a mão, ó já cai de cara ficou legal ficou tudo de bom olha aqui, ó ficou top top, tapíssima aí, ó ah, gente ficou ótimo ficou ótimo não ficou, meu amor? aí, ó e aí funcional, né? é, arrasou olha aqui, gente isso aqui minha mãe que deu também você vê a minha mãe, né? como que é fica dando as provasões de colocar nas paredes né, mama? esse aqui, gente olha, é aquele suporte pra copo descartável inclusive ela também deu o copo descartável e daí o que acontece? depois pra evitar de ficar sujando louça também, né? e aí depois quando terminar nós vamos deixar um cestinho só pro copo descartável pra gente poder descartar no reciclável tá bom, gente? deixar bem claro isso aí tá aqui o copo olha só ela deu até o copo junto e esse daqui já vem com um parafusinho eu vou ver mas esse parafusinho aqui ele é bem cheio deixa eu ver qual que é peraí é o número nossa número 5 eu acho que o número 5 gente, olha esse daqui essa broca é muito fininha essa então eu acredito que seja essa daqui é que não dá pra ver muito bem mas é essa daqui número 5 mas eu sou uma pessoa né, gente? olha só pra você ver o que experiência não faz, né? qual experiência? que eu já falei milhões de vezes trabalhei com meu pai trabalhei com meu avô né? a gente zóia a gente tem uma mas precisa ter o número certinho 5, 5 então é essa deixa eu só tirar aqui eu gosto de mexer com a furadeira desligada da tomada porque daí, olha vai que acidentalmente a gente tá aqui mexendo e aperta aqui o negócio liga é melhor você se certificar, né? é, né? tá bom pronto ó prontinho agora sim que eu ligo mas antes eu vou ver a medida certinha, né? pra onde que eu vou ter que tá furando meu amor você acha que aqui assim, ó vai ter que furar ali, ó ixi acho que como a gente vai colocar ele mais aqui embaixo não vai atrapalhar em nada, né? não é, canetinha deixa eu pegar aqui ó aqui, ó tá vendo? aqui deu aqui também esse daqui ficou um pouquinho saliente então eu vou usar a serrinha aqui, ó aqui assim pra poder dar uma porque eu não posso tirar pronto essa bucha bom, gente olha aqui, ó parafusamos aqui olha lá aqui em cima aqui também deu tudo certinho aqui e esse furinho aqui, olha ficou fora tá dando pra ver? justo aqui que é tão fácil que é rejunte mas eu não vou furar não, gente porque, ó super firme tá ótimo isso aqui é leve não é nada tão assim que força né agora vamos baixar isso daqui colocar aqui embaixo ó essa lâmpada e aí não atrapalha em nada aqui o copinho faz uma poeira, né? vai eu, hein? quando a gente colocar a roça no copinho ai meu Deus acabou o copinho corre olha a mama já tá aqui olha aí tem até tampinha gente mas você pode viu? olha lá oi aí se quiser beber água olha só daí a gente vem aqui e vamos fazer uma demonstração puxa um copinho cadê? saiu o copinho aí tem aqui tá embaixo aí a gente vai e aperta o botão entendeu? e bora pegar água não é não? não é peraí eu vou ter um jeito peraí gente presta atenção a gente ali arrumando ali o negócio coloquei mais outro parafusinho e olha só onde o Rex está com o Zinc os dois andaram atrás presta atenção Zoiando ai senhor olha a cara olha o Zóio o Rex só mexe o Zóio o Rex você só mexe o Zóio você você ajudou nós ajudou nós meu filho o que? te deu um beijo irmão um beijo irmão dá a patinha dá a patinha papai patinha pai e que bonito e o Zinc ó gente vamos lá vamos lá o Rex hoje eu lavei gente porque como eu falei ontem choveu bastante até umas duas horas da tarde sábado ainda estamos na noite de domingo daí eu precisava lavar essas capas das almofadas aqui de cima das fronhas também e lavei o lençol aí tem mais lá só que sim a gente precisa comprar gente um lençol que seja o tamanho desse daqui que daí dá certinho aqui no colchão os outros ficam sabe aí como nós estamos usando o cobertor como se fosse um lençol então eu prefiro tirar deixo guardadinho até passar o frio aí depois eu tiro o cobertor coloco o o lençol porque ele fica todo embolado ali dentro sabe ele escapa não tem jeito e aí agora eu vou aqui colocar essas esses trem aqui dentro não sei nem como que o malopo conseguiu o malopo foi trabalhar agora agora são vai dar sete horas ainda são seis e pouquinho e tava chovendo até agora gente na parte da manhã não choveu e aí mas tá friozinho mas na parte da tarde esfriou mais e fez e chove aí ele tava até pensando em ir de Uber né se tivesse chovendo como eu falei assim lá no serviço dele não tem lugar pra colocar carro porque assim na verdade ele ele trabalha na UPA só que por causa que ele faz parte do grupo de risco por ser diabético então ele mas um pessoal que também tem problema de diabetes que eu digo profissional da área da saúde eles fizeram um hospital de campanha do lado da Santa Casa então eles foram transferidos pra ficar acho que uns quatro meses depois volta pra UPA mesmo lá na UPA não tem espaço pra colocar carro então toda vez que chove aí ele tem que ir de Uber porque de moto né mas graças a Deus estiou parou de chover daí deu pra ir de moto graças a Deus mas tá bem frio lá fora aqui dentro tá gostosinho lá embaixo tá mais frio depois vou colocar uma blusa pronto aqui ó altinho gente eu preciso ir na cidade pra comprar mais fronha sabe as que nós temos aqui são velinhas demais então assim eu tenho vontade de ir mas o negócio me falta tempo igual ontem eu queria muito ter ido na cidade né porque ia comprar cueca que eu já tô falando 200 milhões de anos ia comprar como que fala é uma blusa de frio mas amanhã my love vai eu não vou poder ir mas my love vai aí ele vai comprar calça de moletom porque eu tenho calça de moletom mas a que eu tenho gente ela é aberta lá na na barra ela não é aquela que tem elástico então o que acontece eu não gosto sabe assim ela fica balançando e aí o que a gente viu lá no torra-torra tem elástico daí é bom que fica firme né na barra e tem pernilongo gente mesmo no frio a gente já colocou ali ó a my love colocou aquele aparelhinho mas ele colocou agora a pouco mas eu vou espirrar aquele inseticida e deixa eu falar uma coisa pra vocês gente vocês acreditam que até agora até esse exato momento não fizeram estorno do meu dinheiro lá do daquela história do celular até esse momento que eu estou gravando tá eu posso estar colocando esse vídeo um pouco depois aí quando tudo já estiver resolvido se Deus quiser mas se não resolver até terça ou quarta na quarta-feira eu vou ter que ir no banco e sobre o todo também não mas conversei com um homem semana passada na sexta-feira não conversei com ele acho que foi na terça na quarta-feira liguei na terça quando foi na quarta-feira ele ligou dizendo que quem fornece a lona a armação ele falou que já está pronta mas quem fornece a lona não mandou e se até sexta na semana passada essa semana antes de ontem o homem não mandasse que eu estou achando meio difícil ele falou assim que ele mesmo ia em São Paulo acho que eu comentei isso então o prazo é até sexta gente não é possível sabe não é possível que ele não vai resolver daí se quando for sexta-feira na semana que vem né que hoje é domingo essa semana sexta-feira então tem cinco dias pela frente ele falou que se não até sexta amanhã segunda ele vai lá pessoalmente em São Paulo beleza e aí ele falou que até sexta ele vem já instalar aqui o todo então tá se deu duas horas da tarde e ninguém apareceu aqui na sexta aí eu ligo lá perguntando e aí vocês vão vir ainda hoje né pra poder instalar aí você fala não porque ainda não chegou a lona que não sei o que aí eu vou falar pode cancelar gente olha só choveu de novo lá molhou tudo de novo sabe botijão de gás fica exposto pô a gente compra um negócio e fica passando raiva sabe pelo amor de Deus gente o que que acontece eu não entendo juro por Deus que eu não consigo entender como que pode isso né ai pai poderoso e a gente já paga as coisas tudo certinho pra evitar a dor de cabeça mas pô dia 22 de maio faz tempo hein tem que esperar quantos meses cinco porque eu penso assim gente aquilo que eu falei atrasar pode atrasar acontecer imprevisto eu não sou criança mas me avisa agora se ficar atrasando demais o negócio eu fico imaginando isso porque a gente pediu um todo gente um todo uma porta e janela só um uma peça pequena eu fico imaginando casa aquelas empresas que colocam várias janelas porta tudo nossa sabe que as vezes eu penso eu penso que ele pegou outro serviço maior e tá me enrolando só que eu não posso provar né porque eu não tô lá só que pô vamos cumprir as coisas bonitinhas né e ó galera deixa eu falar uma coisa enquanto isso vai dando like eu as vezes esqueço né porque esse formato igual eu leio lá tem olha a maioria eu agradeço a todos vocês e vocês arrasam a maioria de vocês estão gostando estão se acostumando já com esse formato de de continuação vocês estão observando que eu tô colocando editando os vídeos assim com mais de 20 minutos 21 22 minutos eu acho que máximo 25 no máximo estourando se um dia precisar caso contrário vai ficar nessa faixa 20, 22, 23 no máximo e aí obrigado viu gente obrigado mesmo que vocês estão já se adaptando né e aí vocês estão observando que na frente do título vou sempre vou falar até acostumar também tem um número que é o número do vlog tá aí se caso você for ah eu perdi tá o vlog volta lá ah esse daqui por exemplo esse daqui é o 30 um exemplo tá gente é o 40 ah então esse aqui é aquele lá do 38 entendeu é mais fácil pelo título do que falar datas as pessoas às vezes vão falar nossa faz tempo aí confunde um pouco mesmo a cabeça tá e é um ou outro que fala ah eu não tô me adaptando eu vou desistir do canal gente desiste não por favor é que foi a única maneira que eu encontrei de deixar o canal olha só você vê tem mais de um mês acho que tem um mês e meio eu tô postando vídeo todos os dias eu tô gravando todos os dias tô editando vídeo né olha só pra você ver foi a única maneira que eu encontrei de manter o canal ativo então não desiste não tenha paciência né teve um dia desse que uma pessoa chegou e falou assim nossa mas tá difícil me acostumar desse jeito na hora boa acaba aí que é bom aí incentiva assistir o próximo não é essa intenção aí eu falei não seja tão radical comigo por favor tenha paciência que você vai se acostumar não é gente não pode desistir assim que isso desistir né melhor do que não pôr vídeo eu penso não é não olha já coloquei aqui as capinhas ai Adriano você é de camisa preta de novo ai gente de novo eu tô com tanta raiva ai esqueci de mostrar pra vocês eu vou ver se eu desço lá que eu vou descer pra dar jantinha pros dois e nós compramos ontem o final no chibata com my love eu vou descer